Um acidente com vítima fatal foi registrado na região do Vale do Aço. Na ocorrência foi entre um carro de passeio e uma chamada picape, né, chamada assim, na BR-458 em Iapu. Uma mulher de 54 anos morreu. Falamos desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? E agora tem uma reportagem aqui com ela, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira nas imagens. Pode balançar. Partes da lataria de um dos carros ainda estão no local. O acidente aconteceu em uma curva no quilômetro 105 da BR-458 e envolveu dois veículos. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. A informação que chegou para nós é que essa picape, né, o condutor dela perdeu a contramão, a mão direcional, né, de onde ele estava seguindo e colidiu frontalmente aí contra um outro veículo celta que vinha em sentido oposto, né, Fazendo as apurações, as interpelações necessárias por parte da Polícia Militar Rodoviária, nós detectamos que o condutor da estrada, ele estava aí com sintomas de embriaguez aferido aí pelo nosso aparelho etilômetro. O acidente aconteceu neste trecho da BR-458. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da picape rodou na pista e acabou atingindo frontalmente o carro que seguia na direção contrária. O motorista da picape, de 52 anos, foi submetido ao teste de etilômetro, que acusou que ele estava embriagado ao volante. Segundo a polícia, o condutor da picape apresentava sinais de embriaguez, tinha fala desconexa e olhos vermelhos. Ele não se recusou a fazer o teste do etilômetro. O motorista foi preso em flagrante. Segundo as informações dos militares que atenderam a ocorrência, ele aceitou de pronto a fazer o teste de alcoolemia através do aparelho etilômetro, onde se detectou 0,85 graus de alcoolemia, de bebidas ingeridas por ele. Muita coisa? É sim, é uma quantidade muito significativa, considerando que a partir de 0,34 já constitui crime de trânsito. Então é uma quantidade relevante de álcool, esperido pelo condutor no teste. O homem que conduzia o outro carro teve fraturas e foi encaminhado a um hospital de Patinga. A mulher de 52 anos chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. É curioso que quando a Gisele contava esse caso para a gente no Ao Vivo ontem, a gente fica sempre com a expectativa de que a pessoa, ao ser socorrida, o repórter sempre informa isso para a gente, a gente fica com a expectativa de que vai dar tudo certo, mas nem sempre acontece. E vendo aqui no dia a dia do jornalismo, já vai para um bom tempo que eu estou aqui, algumas imagens, algumas imagens, né? Choca, choca a gente. Quando a gente vê a imagem, a gente fica ressentido, né? E esperando até que venha a melhor notícia, mas nem sempre vem, né? É triste isso. Tem uma nota aqui, né? A vítima fatal desse acidente, segundo a Polícia Militar Rodoviária, Zilá Salvador Machado, ela tinha 54 anos. Que tristeza para os familiares, né? É. A colisão, né? Entre veículos, ela é danosa. Ela é bem cruel, né? Meus sentimentos aos familiares aí.